Fala galera! Bom dia! Estamos indo aqui na direção da Urca, o meu playground aqui pra testar minhas coisinhas de fotografia, filtro, tripé. Hoje o nosso papo aí vai ser sobre esse tripé, pessoal. Eu estou aproveitando e estou levando minha R aqui também pra gente fazer os primeiros cliques lá. Então não vai ter review, mas pelo menos eu vou dar uma olhada aqui pra ver como é que ela se comporta. Hoje a gente vai dar uma olhada melhor nesse tripé da KF Constance, pessoal. Bora lá! Tchau! Bom, galera! Estamos aqui no quadrante da Urca, fazendo aqui umas fotinhos. Eu já digo logo de cara que ele é um tripé de viagem, então ele não é esses tripés grandes de fotografia, principalmente que você usa mais robustos, né, pra aquelas viagens onde você leva pra condições extremas, tá? São os tripés de viagem. O que é um tripé de viagem, pessoal? O tripé de viagem é aquele tripé que é leve, que ele cabe na mochila, tá bom? Mas ao mesmo tempo ele também tem aquele grau de robustez, tá? E eu gosto muito dos tripés de viagem porque eu não gosto de viajar com peso, tá bom, pessoal? Então eu particularmente tenho um da Benro, tá? E já uso há muito tempo. Então essezinho aqui da KF Concept eu já tô começando a testar agora. É a primeira vez que eu saio com ele aqui na rua e a gente vai colocar ele aqui pra passar em algumas provinhas aqui, principalmente, né, daqueles detalhezinhos que a gente sabe que faz toda a diferença aí no tripé. Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tô aqui suando pra caramba! Hoje já é dia 1º de junho, mas aqui no Rio de Janeiro não tem essa de outono, de inverno. Aqui é sempre quente, ainda mais que eu tô aqui no meio da mata, então aqui o clima é bem mais abafado, bem mais úmido, tá? E o que eu tô fazendo aqui agora, pessoal? Trouxe um kitzinho de filtros aqui só pra dar uma testada, principalmente com relação a fazer algumas longas exposições aqui no tripé. Eu já montei ele aqui e tem algumas percepções aí que eu vou passar pra vocês direitinho no vídeo daqui a pouco aí, quando eu chegar em casa, tá bom? Galera, é aquilo. Tô experimentando minha R aqui, já tirei minhas primeiras fotos, tá? E é aquilo também. Obviamente, eu também já tenho algumas percepções aí interessantes, mas a R eu vou falar em outro vídeo, pessoal. Hoje eu vou dar destaque aqui só ao tripé. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, vamos aqui para o nosso review, tá bom? Já vou logo adiantando para a galera aí o seguinte, pessoal que não gosta de ficar vendo o vídeo até o final e tudo mais, né? Para ter um veredito direto aí para vocês, seguinte, eu gostei bastante do tripé deles, tá? Só que algumas ressalvas, tá bom, pessoal? Se você for um fotógrafo profissional de paisagens, tá? E você vai para esses lugares, Patagônia, Islândia, lugares um pouco mais extremos, onde venta muito, onde tem climas um pouco mais complicados, tá? Não compre esse tripé, tá bom? Se você for um fotógrafo de paisagens aí que está começando, ou então que está aprendendo, ou então que não viaja para lugares tão tensos assim e vai para alguns lugares tirar fotos de paisagem um pouco mais relax e tudo mais, não tem aquele vento tão forte, o clima não é tão estranho, pode comprar, tá bom, pessoal? Porque ele vai te atender. Então, por que eu estou falando essas coisas, tá bom, pessoal? Eu vou começar aqui de cima para baixo nele, tá bom? E vocês vão entender aí o porquê que eu disse isso, tá? Primeira coisa aqui, pessoal, é o plate. Essa parte de cima aqui que você encaixa a sua câmera no tripé. Esse platezinho aqui, ela é uma parte muito importante no tripé, porque se ele não for bom o suficiente, a sua câmera, ela vai ficar deslizando aqui pelo tripé e não é isso que a gente quer, né? Quando a gente usa o tripé, a gente de preferência quer que ele fique bem fixo ali para você poder tirar suas fotos de longa exposição, ou tirar suas fotos lá na condição que você achar melhor, tá bom? E aqui, pessoal, esse plate, ele é feito de plástico, tá bom? Ele tem um material aqui que... Eu não sei exatamente se é plástico, tá? Mas é uma liga aqui um pouco leve, tá? Ele é bem levinho, se você for parar para ver, tá bom? E ele não me passou muita segurança, tá? Principalmente eu, que sou um pouco esmeril aí com o meu equipamento. Ou seja, eu deixo as coisas caírem, deixo o tripé bater, tá? E aí é aquilo. Ele me parece um pouco frágil, tá bom? Então, isso aqui foi a desvantagem que eu vi nesse plate aqui do pessoal da KF, tá bom? Só que tem algumas coisas bem legais que eu vi nesse plate aqui, comparando com o meu plate lá da Benro, né? Meu plate da Benro, ele é um plate de alumínio, tá? Eu acho que talvez seja alumínio ou alguma liga com alumínio, tá? Porque ele é um pouquinho mais pesado, mas ele também é bem robusto, tá? Ele já está bem arranhado, justamente por isso que eu falei para vocês aqui, né? Eu vivo batendo, deixando às vezes as coisas caírem e é normal. Quando você é fotógrafo de paisagem, você está lá no meio da ralação lá, cara, pedra, água, tá bom? Você às vezes deixa as coisas ali em cima de algum terreno que não é muito nivelado, tá bom? E aí o que eu gostei desse plate aqui, comparando com esse da Benro, pessoal, é essa tarraxa aqui de trás, tá? O meu da Benro lá, ele tem uma tarraxa que tem o formato da chave torce aqui, né? Que é aquela chavezinha em L que você vai fazendo assim para apertar. É muito comum quando você compra um guarda-roupa ou uma cama, tem algumas peças lá que você tem que usar essa chave especial para apertar. E é a mesma chave do meu tripé lá da Benro. Esse aqui não, tem o formato de uma chave de fenda, tá? Ou seja, é só colocar uma chave de fenda aqui que você consegue apertar ele bem. Só que ele também vem com uma espécie de uma garra para você também chegar aqui e apertar essa garrinha aqui com a mão mesmo. Então você não precisa ter uma chave de fenda ou qualquer outra chave aí para poder apertar esse plate aqui na tua câmera e consequentemente encaixar ele no seu tripé, tá bom? Eu achei isso aqui muito bom, tá? As outras marcas, eu não sei muito bem como elas são, mas o meu lá da Benro, eu acho que eles poderiam ter uma ideiazinha parecida com isso aqui para deixar um pouco mais prático, né? Principalmente porque é um tripé de viagem, não é um tripé tão robusto. Então eles poderiam colocar uma soluçãozinha mais prática também para não precisar ficar levando aquela chavezinha de torce para tudo quanto é lado, tá bom? Eu mesmo já perdi uma dessa e fiquei em apuros uma vez para poder apertar o meu tripé, tá bom? E a cabeça dele aqui, pessoal, ele já vem com essa cabeça dele inteira aqui, tá bom? E a cabeça é bem interessante porque ela tem a função panorâmica, tá bom? Que o meu da Benro ele não tem, né? O tripé de viagem que eu tenho da Benro ele não tem essa funçãozinha panorâmica aqui na cabeça e tem a parte aqui de cima, né? Que é aquela parte onde você prende o plate, aqui nessa chavezinha de cima e aqui onde você tem a mobilidade dele por meio da esfera, tá? Então a cabeça aqui ela é bem móvel, bem lubrificada, tá bom, pessoal? Não prende de jeito nenhum, isso aqui eu achei muito bom Mas o material dessa parte de cima aqui, onde você coloca o plate, ele parece do mesmo material do plate, tá bom? Então provavelmente isso aqui também é plástico, tá bom, pessoal? Eu não vou dizer com certeza aí para vocês, mas tem algumas partes de plástico aqui, tá? E também não achei isso tão positivo, tá bom, pessoal? Para quem usa o tripé casualmente para levar para as viagens, para fazer algumas fotos, não tem problema Agora, para a galera que quer alguma coisa robusta aí, mais leve, pecou um pouco aqui essa partezinha de cima, tá bom? E a cabeça dele panorâmica, pessoal, ela é muito suave, tá bom? Eu peguei aqui, fiz até alguns testes lá em campo, tá? E gostei muito da função dele aqui panorâmica, porque apesar de ser uma cabeça bem simples eles não deixaram de colocar essa funcionalidade aqui, que é importante, principalmente para quem quer fazer vídeo ou então quem quer fazer até mesmo fotografias panorâmicas aí de uma forma mais casual, tá bom, pessoal? Ele com a cabeça, ele nem pesa tanto, tá bom? Ele fica bem leve mesmo, eu acho que o peso dele aí é um quilo e pouco, nem chega a um quilo e meio, tá bom? E descendo um pouco mais aqui, pessoal, tem essa parte aqui onde eu prendo a minha coluna central nele, tá? Eu estico e puxo aqui minha coluna central só que essa pecinha aqui também me deu uma sensação um pouco de fragilidade, tá bom? Eu não sei se ela é feita de um plástico, tá bom? Ou então alguma liga de metal também bem leve mas ela é uma borrachinha aqui que eu não preciso fazer muita força para atarrachar mas parece que essa peça aqui é uma peça também que não é tão resistente assim, tá bom? Bom, o meu lá da Benro ele é uma peça um pouco mais robusta geralmente essas peças aqui elas são feitas de alumínio ou então de alguma liga leve que você pode aqui atarrachar com força, né? Para você ter certeza que a sua câmera aqui ela não vai cair principalmente quando você bota a coluna mais alta, tá bom, pessoal? E não me passou muita segurança, tá? Essa pecinha aqui Da mesma forma que aqui as presilhas do tripé, tá? Você pode ver aqui, ó, que ele tem uma presilha que eu posso ter uma mobilidade total aqui, ó E essa presilhazinha ela tem uma espécie aqui, ó, de garra que ela prende o meu pé aqui para ele não deslizar, tá? Eu achei isso muito bom, tá bom? Aí tem os pontos positivos e negativos, tá bom? O ponto positivo é que eles fizeram um sistema linha aqui bem inteligente para você prender o teu tripé, tá? Às vezes o meu tripé lá da Benro eu não consigo ver se ele está preso aqui realmente então às vezes eu tenho que ficar testando, dar aquela balançada Aqui com esse barulhinho que vocês ouviram, tá? Eu já consigo saber se ele está preso, tá? Então quando ele faz esse barulhinho aqui eu sei que ele está preso nessa posição, tá? Só que de novo, pessoal, essa presilhazinha aqui ela é uma presilhazinha feita de plástico, tá bom? Ou então desse material aqui com essa ligazinha bem leve aqui que eu acho que não é de metal, tá bom, pessoal? E essa aqui eu acho que tem ainda uma coisinha um pouquinho pior aqui que ela fica meio bamba se você não prender ela aqui você percebe que ela está um pouquinho bamba no tripé, tá? Eu não sei se isso é ruim, tá bom, pessoal? Porque eu não fiz testes extensivos aqui com ele mas, como eu te falei, né? Isso aqui durante meses e meses e anos e anos aí de utilização não me dá uma segurança muito grande de que vá durar ou então permanecer aqui do mesmo jeito que está agora, tá bom? Mas é aquilo, eu testei ele hoje lá e ele fica bem firme, tá bom, pessoal? Essas garras aqui, elas prendem de verdade, tá? Se você botar o teu tripé aqui, ó ele vai ficar presinho lá e ele não vai balançar E aí vamos falar dessa parte aqui, pessoal das pernas do tripé, tá bom? Alguns tripés, eles têm aqui uma perna com as presilhas rosqueadas e esse aqui tem umas garras exatamente igual o meu também lá meu travel tripod lá da Ben, tá bom? E aqui, pessoal, como vocês podem perceber ele tem uma mobilidade aqui muito boa, tá bom? Ele não dá aquelas travadas, ele não prende, tá? Essas garras aqui, realmente você tem que prender bem ela pra ele não ficar bamba, tá? Mas isso aqui, praticamente todo tripé se você deixar isso aqui um pouco solto ele vai bambear, tá bom? E aqui, pessoal, eu gosto muito principalmente quando você tira, tá? E aí ele já estica assim, bem rápido você não precisa ficar puxando aqui todas as fases do tripé e principalmente, né? Você só dá aquela travada no final, tá? Eu não sei quanto tempo que ele vai ficar aqui com essa mobilidade toda principalmente porque o meu já tá travando um pouco mas eu também já castiguei muito ele já levei ele pra praia, já levei pra água já levou pro frio, neve, tá bom? Então esse aqui, pessoal ele tá novinho, tá com essa mobilidade toda mas com o tempo aí, sem querer enganar vocês, né? Isso aqui vai perdendo um pouco a mobilidade principalmente por conta aí da oxidação ou de alguns materiais que vão entrando aqui dentro principalmente se você usa muito esses tripés aqui em areia da praia, tá bom? Uma coisa que eu gostei bastante dele, pessoal foi essa bolsinha aqui que ele veio tá? Praticamente todo tripé desse vem com uma bolsinha mas essa aqui, ela veio com um compartimento aqui de velcro tá bom? E esse velcro aqui, você pode fechar ele inclusive na alça da sua mochila pra ele abraçar a alça da sua mochila e você ir carregando ele sem precisar ficar carregando na mão eu achei isso genial, tá bom, pessoal? Principalmente porque tem muitos que vêm com uma alça pra você passar aqui pelo corpo mas esse dispositivozinho aqui, né? por mais simples que ele seja foi uma coisa aqui que eles mandaram muito bem tá bom? Então essa bolsinha aqui também achei bem legal tá bom? E dentro da bolsinha dele ele vem aqui com um manualzinho de instruções tá bom? E com a chavezinha de torce aqui que eu falei pra vocês, né? Que é o Lzinho, tá? Mas por que ele vem com a chave de torce? Pra você apertar as pernas do tripé tá bom, pessoal? Então, de vez em quando, né? Quando você vai usando muito o tripé ele vai ficando com as pernas um pouquinho mais soltas ali e você tem que dar aquela apertadinha ali naqueles parafusinhos das pernas aqui do tripé tá bom? Gostei muito do tripé pra quem tá iniciando eu acho que é um bom custo-benefício, tá? Mas se você for um fotógrafo de paisagem já avançado profissa dá uma olhada nas outras linhas de tripé deles aí porque eu acho que esse tripé não vai te atender tá bom? Você depois vai chegar lá em campo pode ser que você tenha alguma dificuldade aí principalmente longo prazo tá? Você usar esse tripé aqui por conta das peças que eu achei um pouco frágeis tá? Eu posso estar até enganado mas achei ele um pouquinho mais frágil do que o normal tá bom? Então galera próxima semana tem vídeo de viagem se liga aí no canal se inscreve tá bom? E eu vejo vocês lá Valeu Tchau, tchau